Esse é o meu Itália dos Bicos, só o Mandela original. Tá ca piga, ta ca piga dessa novinha Sem parar de parar de aparar novinha, eu sei que tu gosta Preparando a vida, desde que tu gosta Desse gay porano, desse gay porano Seu pop, eu pop Desse gay porano, desse gay porano Seu pop, eu pop, eu pop Desse gay porano, desse gay porano Seu pop, eu pop, eu pop Ae, comédia Chama Geraldo Bode pra rolar a putaria Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novinha Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novinha Preparar novinha, eu sei que tu gosta Preparar novinha, eu sei que tu gosta Desse gay porra no, desse gay porra no, desse gay porra no seu poder Desse gay porra no, desse gay porra no seu poder Desse gay porra no seu poder DJ FPX, toa pro carinha porra no meu poder Ae, comédia Quem tá no toque é ele FPX Peixes